Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Fabrício Pacholocchi comentou sobre a atualidade do esporte e fez observações. Ele também respondeu uma pergunta referente a um atleta ser profissional, ter patrocínio e muito mais. E me diz uma coisa, falando nisso do Procard, a gente geralmente está aqui nas segundas-feiras para trocar uma ideia com a galera que está buscando o Procard, que está buscando se profissionalizar, viver do esporte. Você com tantos atletas profissionais e buscando vaga no Olímpia, o que você pode falar para essa galera que hoje às vezes está começando, está buscando um Procard e quer viver da profissão? Como é viver da profissão, tanto como treinador ou como um atleta profissional? O que você pode falar para essa galera que está hoje pensando nisso? A gente vive com certeza a melhor fase do bodybuilder no nosso país, disparado. E a gente deve isso muito ao Tamer Eutérico para chegar da nossa conta, senão não seria possível. A gente já vivia no esporte, a gente vivia no esporte há uns anos atrás, sabe a diferença que era antes e agora, depois da Muscle Contest. Antes a gente vivia no esporte, a gente amava o esporte, competia, mas a gente tinha que trabalhar, ter os seus empregos, o seu ganha-pão para sustentar o nosso hobby, que era o fisiculturismo. Hoje a gente consegue viver do esporte aqui no Brasil. Eu só trabalho com atletas, hoje eu posso escolher os atletas que eu quero trabalhar, os melhores atletas, os caras mais disciplinados, as melhores genéticas. Então hoje é possível a gente viver do esporte e isso é muito bom. A gente fazer realmente o que gosta. Na época que eu estava na faculdade, recém-formado, eu me imaginava tendo vários alunos de personal e trabalhando com um, dois, três bons atletas, onde eu viveria do meu hobby ali, com a forma que eu estava no bodybuilder. Hoje não, hoje é perfeitamente possível você estar dentro do esporte. E isso traz os prós e os contras. Então você consegue sonhar e visualizar uma carreira e você tendo boas condições de vida, vivendo do esporte. Só que também traz uma concorrência. Então, como hoje é possível isso, tem muita gente entrando para o esporte, muita gente que entrou porque ama, muita gente que entrou porque viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Não acho isso um problema, mas isso vai gerar uma concorrência. Então, com certeza, quem vai estar se destacando vai ter condição de ter uma boa vida, de viver bem, sendo atleta ou treinador do esporte, do fisiculturismo. E os atletas hoje têm muito esse questionamento de eu preciso de um patrocínio, eu preciso de uma ajuda. E a gente sempre tenta dar uma ajuda aqui nessa mídia para essa galera, para que eles possam mostrar seu trabalho, para que eles possam ter o seu momento. O que hoje precisa um atleta para ser um atleta profissional, para ter um patrocínio, para estar nas mídias? O que você acha essencial para um cara que está começando ou uma menina que sonha isso? Bom, o cara precisa ser um campeão dentro e fora dos palcos. O campeão nos palcos, aquele cara com boa genética, com dedicação e trabalho duro, que vai lá, está nos campeonatos, entra sempre impecável e leva tudo. Campeão fora dos palcos também, cara, é muito importante que o cara não esteja envolvido em polêmicas, que ele tenha um bom relacionamento com o público, que ele saiba trabalhar suas redes sociais. É muito importante ter uma boa mídia e isso vai valorizar o passe dele. Uma coisa que eu acho muito importante é o atleta ter o seu canal pessoal para mostrar o seu trabalho. Se ele conseguir, YouTube não é fácil de trabalhar, é lento, é um trabalho muito formidinho. Mas é algo que, se você vai levando ao longo do tempo, se você é fiel ali na produção do seu material, ele vai valorizar o seu passe lá na frente. Então, com certeza, eu comecei meu canal, meu primeiro vídeo, eu produzi em 2010. Desde que eu trabalho com YouTube. Teve épocas que dei uma baixada, teve épocas que eu estive mais empolgado. Hoje, realmente, levo isso bem a sério, tenho a produção dos vídeos ali. E isso, com certeza, valoriza muito o meu passe na hora de negociar um patrocínio. Isso traz visibilidade. Eu, como treinador, na hora que eu lanço um produto digital, um curso, o fato de eu produzir conteúdo, isso já vai ter um público bem direcionado para comprar aquilo que eu estou lançando. Então, eu acho que, basicamente, é isso, cara. É você fazer um bom trabalho dentro e fora dos palcos. É muito importante que o atleta saiba levar o bodybuilder para novas pessoas. Se a gente for analisar o número de academias que nós temos, o número de pessoas que tem dentro de uma academia, o número de pessoas sedentárias, a gente ainda é muito pequenininho. Então, a gente conseguir levar conteúdo, informações sobre o bodybuilder e trazer cada vez mais gente para dentro, isso vai fortalecer as empresas. Vai ter mais público consumindo, mais pessoas conhecendo o esporte e isso todo mundo ganha. Então, também é muito importante a gente levar o bodybuilder para outras pessoas. Pô, quanta gente não conhece o bodybuilder, não tem nem ideia do que é. Vê um cara forte e pergunta se é lutador, se é daquelas competições de peso. Ah, acho que eu te vi, os caras me veem assim. Acho que eu te vi lá na Globo, no Força Bruta. Meu esporte é outro. É muito importante o cara, mas o esporte é outro. Então, assim, as pessoas conhecerem o bodybuilder, a gente conseguir levar isso é muito importante. E isso vai nessa importância do atleta que já tem um nome, já tem uma visibilidade muito grande, e do cara que está começando. Porque se você estava na sua cidade, no interior, numa academia pequenininha, e você é o único atleta da cidade, é a sua função você divulgar o esporte lá. A hora que as pessoas da sua cidade pensarem em bodybuilder, pô, tem um cara que treina lá na academia, pô, o cara é gente boa, pô, está sempre treinando, muito dedicado, o cara inspira a gente. Isso é importante. Agora, se o cara está lá, é o único da cidade, pô, e o cara trata mal as pessoas na academia, né, pô, o cara é grosseirão, é um cara que a hora que falarem de bodybuilder, ah, pô, tem um cara lá, cara, um cara a mala, treina lá, não sei o quê, ele diz que compete. Então, assim, é muito importante a forma que a gente vai levar o nosso esporte para as outras pessoas. Perfeito. É a comunicação, né? Eu sempre falo para a galera que vem me perguntar, às vezes, ah, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, eu sempre falo, a comunicação, a forma que você vai comunicar aquilo para as pessoas. Se você ficar postando fotos só do treino, ou ficar só o vídeo ali de você treinando, você não vai conseguir comunicar. Você vai valorizar a sua imagem. Mas uma outra empresa, por exemplo, não vai saber como você se comunica. E aí é mais difícil, né? E eu, por exemplo, hoje, eu estou à frente de uma empresa onde a gente está sempre de olho, junto com o Renato aí, em busca de novos talentos, novas promessas. Então, a gente, por quanto atleta, a gente sabe que tem uma genética incrível, um cara que tem um potencial, mas a gente já sabe que aquele atleta é um problema. A gente não vai ter esse cara no time. Ou você sabe que o cara é uma boa pessoa, tem uma genética incrível, mas é aquele cara que não faz o trabalho bem feito. Exato. Então, a hora que a gente vai escolher um atleta, a gente vai investigar ele, né? A gente vai ficar de olho como que o cara se comporta dentro e fora do esporte, né? É aquele cara que está sempre chegando impecável nos campeonatos. Não, é um cara que chega, não tem bem nenhum campeonato, e depois desanda nas outras preparações. Então, você já olha e fala, pô, esse cara não deve ser constante ali na preparação. Então, a gente que está à frente das empresas, a gente vai estar muito de olho nisso aí para contratar as pessoas certas.